Vocês estão assistindo o vídeo de uma pessoa mais perigosa aqui, assassino, estuprador, sequestrador e ladrão. Lembram do processo da deputada Cidinha Campos contra a minha pessoa? Pois é, agora o juiz até ameaçou me prender, porque eu não obedeci nenhuma de suas inúteis ordens judiciais. E além disso, colocou lá uma multa impagável de um milhão de reais, ou seja, uma piada, porque isso eu nunca vou pagar, já que eu tenho tudo em Bitcoin. E mais, eles conseguiram penhorar uma coisa assim, eu deixei cinco reais na minha conta e isso foi bloqueado. Esses cinco reais eu dou de caridade para a deputada Cidinha Campos, que deve ganhar tão pouquinho, né gente? Deve estar precisando tanto de dinheiro, quem sabe aí ela pode comprar, sei lá, um lanche, por exemplo. E lembrando que tudo isso, todo esse processo, que envolve liberdade de expressão só porque eu fiz um vídeo, está sendo sustentado com o dinheiro de vocês, afinal o Estado se mantém através de roubo, que eles chamam de imposto. Então, eu pergunto a vocês, vocês pagariam a remuneração que Cidinha Campos ganha? Remuneração que o juiz ganha? Remuneração que os policiais que vão executar o trabalho sujo ganham para me prender? Essa é a pergunta. Quantos de vocês pagariam por isso? Para o Estado não interessa se vocês pagariam ou não, porque ele simplesmente tira o dinheiro do seu bolso. É isso que eu quero que vocês reflitam. Bom, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, eu sempre digo, só depende de direito de propriedade. Se eu não violei as regras do YouTube, então ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de tirar vídeo nenhum meu. No futuro, com redes descentralizadas, eu simplesmente vou botar vídeo e ninguém vai poder tirar nada. Então, a tecnologia vai massacrar esse estado obsoleto, centralizador, onde um velho babaca simplesmente dá uma canetada e acha que pode calar as pessoas, pode censurar o que bem tem. Eles não podem censurar nada. A Cidinha Campos representa o passado, aquela velharia, aquela coisa autoritária, e ela não se adaptou aos novos tempos. Então, eu estou aqui para lembrar ela que os novos tempos não toleram mais censura. Então, a quem realmente interessa punir vlogueiros? Essa é a pergunta que eu deixo e eu espero que vocês respondam. E para quem quiser reclamar ou estiver insatisfeito, twitter, arroba Cidinha Campos, deixa a sua mensagem lá para ela saber o que você realmente pensa. Vagabundos!